Olá, Hollywood Series Awards, eu sou Rodrigo Tardelli, vencedor da categoria Melhor Ator Coadjuvante na última edição do festival, e eu tô muito, muito, muito feliz, muito emocionado. A websérie Entre Nós, o personagem Lucas Gabriel, foi o meu retorno pras webséries no ano passado, e foi um presente pra mim, e mais um presente também foi esse prêmio, que eu realmente não tava esperando, eu fiquei muito feliz, e já é meu segundo prêmio aqui, com esse festival tão querido, que abraça, que apoia tanto nossos produtos aqui do Brasil, nossos produtos independentes, que são feitos com tanta determinação, com tanta garga, com tanto amor, então, Hollywood Series Awards, muito, muito, muito obrigado, vida longa ao festival, e aos nossos produtos, às nossas séries, à nossa arte, um grande beijo, muito obrigado.